Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cristian Neves e seja você hoje muito bem-vindo, queridos, a avaliação desse Fiat Fastback é essa aqui, que é a versão Ipetus, tá? E lembrando que nós estamos na Samarco Fiat, toda qualquer informação em relação a Samarco você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, bem como uma playlist, queridos, com diversos vídeos que gravamos aqui, né? Inclusive, temos até vídeo aí, claro, de toda a linha da Fiat praticamente, tá? Bom, se você seleciona por esse modelo, ou qualquer modelo da linha Fiat aí, entra no contato do pessoal da Samarco Fiat e você vai encontrar na descrição do pessoal da Samarco aqui abaixo na descrição desse vídeo, mas não é só isso, você vai encontrar também links de acessórios para o seu carro, são links da Amazon, então vale muito a pena você clicar aqui abaixo na descrição do vídeo E você vai com certeza encontrar aí um acessório que não só cabe no seu orçamento, que é o principal, né? Mas também fique aí uma coisa interessante no seu carro, certo? Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, deixa o seu like e seus comentários, o comentário na dor de vocês E qual que é a dor de vocês? Vamos lá, olha só Fiat Fastback, né? Impetos Turbo T200, né? No caso, com 130 cavalos, 146 mil reais E aí, vale ou não vale? Já deixo aqui embaixo nos comentários, vocês sabem que eu adoro trocar até com vocês em relação ao que vocês comentam aqui abaixo, certo? Bom que é isso, seguinte Um carro que vai contar com coluna de porta no preto fosco, vidros verdes e bem escurecido, diga-se de passagem Ou aqui temos película? Eu acho que nós temos películas aqui, tá, pessoal? Com certeza vai ter película aqui Mas enfim, não deixe de ter vídeos verdes As massas ainda são na cor do veículo Com detalhes aí em cromado Que vem aqui, ó, da coluna C e vai até a coluna A Os retrovisores no preto brilhante Com repesto de setas, tá? O teto, ele é na cor preta Olha que legal A antena Chirubabatana de Tubarão O que mais? Nós temos a Plex nas portas aqui abaixo E também a Plex nas caixas de rodas Que faz com que tenhamos uma ideia aqui do carro um pouquinho mais alto Então nós vamos falar sobre isso em relação às dimensões, tá? Daqui a pouquinho Lantenhas traseiras com máscaras escurecidas Câmera de ré Olha só Temos ainda Esse aqui é um 23 Como você pode perceber Temos um pezinho no início Que vai contar também com Desembaçado do veículo traseiro E também o brake light Tá? Sensor de estacionamento traseiro Também temos E como eu disse para vocês, né? Ímpetos, né? Turbo 200, né? Famoso motor T200 Com 20 quilos de torque Aproximadamente E vir aqui na frente Nós vamos ter Olha só Galera, olha a grade Desse carro Nesse preto brilhante Show demais Vou botar aqui vocês mais pertinho Para vocês verem aí Todo detalhe Do quanto esse preto brilhante Ele briga Fit Flex Nós temos também O nomezinho Fit em cromado Vamos ter ainda O sensor de estacionamento traseiro Conjunto óptico Com máscaras escurecidas Tá? E aqui, óbvio, né? Full LED, tá? O que mais, Christian? Pneus e rodas, né? Vamos falar sobre a questão Das rodas nesse momento Para vocês Esse carro vem equipado Com o pneu da marca Continental É uma roda Num diamantado No bitom Como vocês podem perceber Tá? Então, não é só Nós temos Diamantado, né? Com grafite Na frente Nós vamos ter freios a discos Ventilados Como vocês podem perceber Também, ó Os freios a discos E agora Ah, e agora Vem aí Outra dor de vocês Que é o que? Na traseira Freios a tampou Certo Bom, Christian E as medidas? Medidas vão ser 215 45 R18 Aqui, ó 215 45 R18 Certo? No que diz respeito A dimensão Vamos lá, tá? Bom Um carro que vai contar Com comprimento de 4 metros 427 milímetros Largura 1,774 milímetros Entre-eixos 2 metros E 533 milímetros Altura 1 metro 545 milímetros Tá bom? Bom, sobre o seu peso Nós temos aqui 100 mil 304 quilos Ângulo de entrada 20.4 graus Ângulo de saída 24.3 O ângulo central De 21.2 E o vão livre do sol De 192 milímetros Certo? Suspensão de anterior Dependente McPherson Traseiro eixo de torção Ambos aí com molas Elicoidal E só pra gente poder Reforçar a questão Aqui das medidas Das rodas Nós temos os pneus 215 145 R18 O estepe vai ser 12580 R16 Então, estepe temporário Preza de discos Ventilados na dianteira Na traseira São tambor E temos aqui Ferius ABS Com EBD Tá bom? Já sobre Itens de série Galera, temos muita coisa Pra falarmos aqui Sobre itens de série Então Vamos lá, né? Vamos meter bronco aqui Câmera traseira Em autodefinição Com linhas adaptativas Indicador de troca de marchas Alto-falante Dianteiros são dois Traseiros também são dois E temos antena de teto, né? Como já foi falado Ar posicionado automático Digital Porém de uma zona só Ou duas zonas Vamos ver quando a gente Entra dentro do carro Então vamos deixar vocês aí Com essa pulguinha atrás da orelha Retrovisor externo Com rebaixamento elétrico Produto automático Frenagem automática De emergência Alerta de mudança Involuntária E de faixa Com mutação automática De farol Controle eletrônico De aceleração Sinalização de frenagem De emergência Controle eletrônico De tração Computador de bordo Tá? E aqui nós vamos ter Distância Consumo médio Consumo instantâneo Autonomia Velocidade média E tempo de percurso Quadro de instrumentos De sete polegadas Full digital Multiforcional Com relógio digital Calendário Informações Do controle eletrônico Perdão Informações do veículo Tá? Em DFT E vai ser personalizável Tá bom? Agora sim Controle eletrônico de estabilidade Luz de cortesia Nos espelhos retrovisores Tá? Externos Luz de poça também Alerta de limite de velocidade E manutenção programadas Airbag são quatro No caso vão ser Dois frontais Tá? E dois Tórax e cabeça Vão ser dois Temos também O TC Plus Que é o eletrônico Locker E pegando aqui O outro ângulo Pra vocês Temos ainda Carregador de celular Pro indução Volante com regulagem De altura E profundidade Partida remota Via chave Conivete Assistente Partida em rampa Direção eletrônica Central multimídia De tela de 10.1 polegada Todos clicam Apple CarPlay Android Wireless Ambos sem fio Comando de voz Bluetooth MP3 Rádio AMFM Entrada auxiliar Portas USB Função que auxilia Para o acionamento Das setas e indicadores Trocas de faixas Sistema de partida Frio sem tanque auxiliar Monitoramento de pressão Dos pneus Odonto digital Total e parcial E retrovisor aí Interno Eletrocrômico E sensor de chuva Crepuscular E os sensores Vão estar aqui Certo galera Bom crítico Como eu disse pra vocês Conjunto ótico Com máscaras escurecidas Porém aqui tudo é Full LED Tá? Inclusive Estão aqui LED technology Eu vou desligar Os piscas Porque os piscas Ficam na Eles assumem O local Do DRL Já estou tendo Uma prévia Interna do carro Né? Agora sim Olha só A gente pode perceber Os DRLs Certo? Essa aqui é Mais bastante referente Ao conjunto ótico Aí em funcionamento Vou voltar Vou voltar Vou voltar agora Ligar Os alertas Para a gente Mostrar para vocês Os alertas Das Lanternas traseiras Em funcionamento E vamos lá Então Lanternas traseiras Com assinaturas Em LED E LED Né? Também Full LED Também aqui Com máscara escurecidas Porém Vamos encontrar Lâmpadas de querosene Né? As famosas Lâmpadas Amarelas Na iluminação De placa Tá bom? Essa aqui A imagem Está referente Ao conjunto Das lanternas traseiras Em funcionamento Desse Fiat Fastback Impetos Esse aqui Que é o modelo 2023 Bom, queridos Já sobre Espaço interno De porta-mapa Dos travais Aqui abaixo A DST Aqui Abriu Deu certo agora E aqui Que eles importam A mala gigante De aproximadamente 600 litros Para ser mais exato Salvo engano São 591 litros Tá bom? Com 400 kg De carga útil Vamos encontrar Bancos bipartidos Iluminação de cortesia Para o uso noturno Isso aqui é bem interessante Temos ganchinhos De amarração também Temos um Dois Três E o outro Fica aqui Está ali guardadinho No canto São quatro ganchinhos Ou seja Você pode colocar A redinha aqui Caso você queira Como acessório O estepe Fica aqui abaixo O controle para vocês É o step temporário E uma coisa interessante Que nós vamos encontrar aqui É o tapão Que ele é retrato Olha só que legal Você pode usar Assim Ou Assim Como é que você prefere? Deixe aqui embaixo nos comentários Para a gente saber Ficou bem bacana, né? A parte interna Da tampa Do porta-malas Não é Aquele porta-malas motorizado Deixar bem claro Para vocês isso E essa aqui É a imagem Sertinha referente A esse Fiat flashback Com a tampa Do porta-malas aberta Bom que ele já Sobe conjunto mecânico, né? Seguinte Não vamos encontrar Manta acústica aqui Mas eu creio que não Impessa de você Colocar como acessório Caso você queira Temos aqui A Varentinha de sustentação Do capô E aqui Meus amigos É o seguinte Boturzinho aí Motorzinho em modo Vamos dizer assim Humilde de falar Mas nós temos aqui O motor GSE Motor 1.0 turbo É o T200 É um carro flex Está com gestão direita Com o cabelo de valvore Com o cabeçote Corrente Temos tuchos Hidráulicos E esse carro Ele faz A partida remota Via a chave Bom Um carro com 3 cilindros Em linha São 125 cv de potência No caso Com os 130 cv Está arredondando 20.4 de torque Sua velocidade máxima Podendo chegar A seus 9.4 segundos Aliás 0 a 100 De 9.4 segundos Está bom E sua velocidade máxima Podendo chegar A seus 193 km Então ou seja 0 a 100 Em 9.4 E sua velocidade máxima Podendo chegar A seus 193 km Está bom Bom O câmbio é o câmbio CVT Que simulou aí 7 velocidades Com compressor de torque Temos aqui É um carro flex Na verdade Então a média de consumo No etanol de 8.1 E na rodovia 9.7 Está Isso no etanol Já na gasolina Nós temos aqui 11.3 na cidade E 13.9 na rodovia Mas como você não fala Depende muito Do seu bode de produção Do tráfico da via Para fazer para mais Ou para menos O tanque de combustível De 47 litros A coxinha Ela vai ficar Do outro lado Do outro lado Do outro lado Do passageiro Está pessoal Interessante Aqui Do lado do passageiro A direção Uma direção Elétrica E essa aqui A imagem Tem referente A esse Fiat Fastback Com a tampa Do capô aberta Bom pessoal Já sobre espaço Sentar no acabamento Vamos lá Revestimento em couro Apenas nessa parte Aqui pequena Aqui tudo plástico Plástico mesmo Os patrilhos Vão ser elétricos Aqui É plástico também Simulando uma escovada Mas aqui vai ser plástico Revestimento dos bancos Olha só Revestimento em couro Sintético Com três encostos De cabeça Você vai encontrando Assim do tipo Três pontos Isofix Detalhes aqui No encosto Do banco E no assento Também Costura Na cor branca Que é bem bacana Também Temos Duos de ventilação Para os ocupantes Do banco traseiro E duas tomadinhas USB Uma do padrão novo E outra do padrão antigo Tá bom Porta revista Atrás do banco Do motorista Nós não temos Apenas ali Atrás do banco Do passageiro Certo O forro do teto Na cor preta Alça de PQP Temos uma Duas Três E o motorista Não tem alça de PQP O que mais? Falei que tem Isofix Bom Aqui Praticamente O mesmo detalhe Que você viu Em relação ao acabamento Do forro de porta Traseiro Você vai encontrar Aqui na porta dianteira Também Então nós temos aqui Revestimento em couro Plástico Plástico E aqui nós temos também Os quatro vidros elétricos O bloqueio do vidro traseiro A regulagem do Vitrovisor externo De forma elétrica Tá? Então Deixa eu ver Fazer o rebatimento No caso ele faz o rebatimento Porque o carro Deve estar desligado Enfim Ele vai fazer o rebatimento Mas enfim Faz o rebatimento também Como vocês podem perceber Aqui os comandos Temos ainda Ajusto dos bancos De forma manual Com a alavanquinha De colocar o banco Para frente ou para trás Tapetes aí Fastback Em carpete Inclusive com o nome Bordado Fastback Tem travinho de segurança Também Você vai encontrar ainda Ajusto do volante Alavanquinha Para abrir o capô Do carro E temos também Porta de documentos O banco Olha que legal Que ficou esse banco Aqui pessoal Muito bacana Isso aqui E é o seguinte Entrando aqui Literalmente A bordo Do Fiat Fastback Vamos ter ainda Apoio de braço Tá Inclusive Deixa eu ver Se eu consigo Abrir Acho que ele não Levanta não É para levantar Provavelmente Mas eu não estou Conseguindo achar Aqui A travinha Para levantar Mas enfim Apoio de braço Dois porta copos Tá Aqui ó Era só afastar É porque ele Ele tem regulagem Galera Você pode botar Para frente E pode botar Para trás A travinha Estava aqui Atrás A travinha Estava aqui E eu não estava Percebendo Então Temos um porta objetos Dois porta copos Essa aqui É a chave Do Fastback Muito preto brilhante Como vocês podem perceber Tá A basezinha Em couro Com fio de flecos Também Carregador Por indução Do celular Duas tomadinhas USB Do tipo novo E do tipo antigo O volante Olha só Multifuncional Com pedal shifts Revestido Em couro Tá Com A questão aqui Dos Do couro perfurado Que bem bacana Temos ainda Alavanca Referente A Setas Né E questão Do farol alto Farol baixo E aqui nós temos A alavanca Referente Com o limpeador De para-brisa Apenas Certo Bom Comandos diversos Aqui Referente ao ar-condicionado Auto AC plus Desligamentos Do estacionamento Tá Vamos Ainda encontrar O porta luvas Daquele que Ele não desce de uma vez Mas também Não desce tão tranquilo Ele é Melhor Do que aquele Se desce de uma vez Mas temos iluminação E essa iluminação Não vai ser Em LED Como você pode perceber São letrasinhas amarelas Bom Vou colocar vocês aqui No painel Do carro Vou dar aqui Uma meia partida Para vocês Terem uma noção De como Olha que legal A apresentação Show Né pessoal Bem legal Baixa aqui o volume Do carro Óbvio É um carro de showroom Tá pessoal Lembrando que Essas iluminações Estão Vindo aqui É porque o carro Não está 100% Ligado Tá pessoal Então é só aquela Famosa meia partida O painel É o painel digital Como vocês podem Perceber Deixa eu ver Se eu consigo focar Acho que aqui Está melhor para vocês Né Ficou bem bacana O que mais Temos GPS embarcado Iluminação Isso aqui É como se fosse Um LED Vamos dizer assim Tá Aqui atrás Também nós temos Iluminação Mesma tonalidade O que mais Vamos parar um pouco Aqui a multimídia Estamos na casinha principal Nós temos aqui A parte principal Da multimídia Que vem aqui A questão do rádio Configuração do AM normal Configuração Do ar-condicionador E agora vem aqui O segredo É o ar de uma zona só Não é de duas zonas GPS Temos ainda Conexão bluetooth Para celular Vou colocar aqui não E nós temos aqui A questão da Da configuração Do carro em tempo real Então a questão do Percurso A Percurso B Sobre o que o carro Está fazendo aí Em relação A Como é que eu posso falar Tempo real De combustível A câmera de ré Olha só E olha a qualidade Da câmera galera E aqui também Deixa eu ver Tem um zoom Tem um zoom Esse zoom aqui É o seguinte Deixa eu botar Deixa eu tentar aqui Eu acho que ficou melhor A imagem Esse zoom Ele está mostrando literalmente A O para-choque do carro Para você Não ter o perigo De bater Certo Voltando para cá Nós temos aí A questão Do Da câmera de ré Como um todo Bom Temos aqui ainda O quebra-sol Com espelho E proteção de espelho Mas nós não temos No caso aqui Iluminação E padrão patroa Tem sim Espelho padrão patroa Suave na nave E é isso pessoal Bom queridos Essa aqui é mais uma imagem Que tem referente A esse Fit Fastback E essa aqui é a versão Impetos Estamos juntos E aguardo vocês Para o próximo vídeo No canal Bom pessoal Eu vou saindo mais um vídeo Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado De mais um vídeo De Fit Eu O último Fit Fastback Que nós gravamos aqui No canal Foi em setembro do ano passado Ou seja Ali bem próximo Do seu lançamento Então inclusive Eu trouxe esse Impetos Porcão da cor Que eu achei bem interessante Espero que vocês tenham gostado Desse cinza E se você esteja Socorro esse modelo Ou qualquer modelo Da marca Fit Entre em contato Com o pessoal Da Samarco Fit Aqui de Uberaba E as informações Você vai encontrar Na descrição desse vídeo Certo Agora se você é novo por aqui Que hoje o paraquedas Não é inscrito no canal Meu amigo Está chegando novidade Você vai perder novidade Então inscreva-se no canal Ative o sininho Para as notificações E deixe o seu like Que vai ajudar muito Não só a gente E vocês também receberem Em primeira mão Algumas novidades Inclusive Já deve ter saído O vídeo De uma picape nova Que saiu Não gosto de falar Enfim Não gosto de falar Marcas Para outros Em outras marcas Porque daquela Enfim Evitar a fadiga Vamos dizer assim Evitar o estresse Mas Corre lá na playlist Que você com certeza Vai encontrar Esse vídeo De qual carro Que eu estou falando Bom Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Ah peraí Esqueci Aqui abaixo Você vai encontrar Links da Amazon E são links Acessórios para o seu carro Clica Tem desconto Vale muito a pena Você clicar aqui abaixo Certo Agora sim meus amigos Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Aquele abraço Toma um dia de mais Pessoal E tchau Obrigado E tchau